Música Wesley Rocha, a pegada Bom dia, bom dia galera Segundo dia já Continuar com os pintores que ainda não tá no jeito não Quase bom, tá quase bom Olha a bagunça, a bagunça Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer No copo tem cachaça, no coração tem você Tapada de saudade que mata te faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber No copo tem cachaça, no coração tem você Tapada de saudade que mata te faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Um abraço entre meus parceiros Ed Show e DJ Biel Infinite divulgações Em Lagoa da Confusão, Tocantins É moral Toco Wesley Rocha aí, papai Seis horas da manhã e eu bebendo virado Com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes, mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer E a batida do grave, batendo sem compaixão E o som desse físico pisar no meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer No copo tem cachaça, no coração tem você Tapada de saudade que mata te faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber No copo tem cachaça, no coração tem você Tapada de saudade que mata te faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber No copo tem cachaça, no coração tem você Tapada de saudade que mata te faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber